Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, no doce balanço A Caminho da Operação Mesquita Que linda Amo, você tá chiquérrimo, tá num look que olha, vestir azul a sorte até mudou É que vocês não sabem o perfume que essa mulher tem Linda, charmosa, ainda sensual, eu já sou um homem consual, não, sou sensual Você é sensual sim, também Gente, que loucura te ver, né? É gostoso a gente poder se rever, né? Porque nós somos amigos há tantos anos e de repente esse encontro, reviver Vamos relembrar, quando você tinha lá na Band? É, eu estava na Band, foi em 1980 Então eu era contato publicitário Verdade Contato Pessoa simples, assim como eu sou até hoje Quando ela passava, ela, oi Mesquitinho, eu falei, oi, como é que você tá? Era muito bom Era gostoso Porque também o programa Ela, né? Era um programa feminino, era diário, ao vivo E eu então, logicamente, dependia dele pra ter meus patrocinadores E olha Você tinha mais de 30, lembro disso Fazia fila Fila E dizia, agora não tem Ai, tempo bom, viu? Porque agora Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não preciso fazer média e nem você, muito menos você É Você nunca mudou o teu perfil Você é uma pessoa inteligente, atraente, linda, charmosa, romântica Oh, meu Deus, eu vou sair daqui operada Super mãe Super esposa, não é verdade? Não, isso eu sou, super mãe eu sou, eu acho que a gente põe filho no mundo Tem que arcar, tem que dar carinho, amor, se preocupar com o futuro Verdade E eu acho que eu vim preparada pra isso, pra ter filho E tem uma das, eu conheço todas as filhas, mas tem uma filha sua Que trabalhou comigo, lá na Band, nos anos 80, eu não sei Aquela tal de, como é que é a nome daquela menina mesmo? É a Liciane, não? Liviane? Viviane? Ah não, Ticiane Ticiane A Ticiane, em 80, tinha quantos anos então? Não, ela, foi em 80? Foi em 80 ou 90? Não, eu conheci quando eu trabalhei lá, ela tinha um programa Não, eu era adolescente Foi em 80, eu teve criança Ela era pequenininha, tava com 6 anos Então, ela ia, ela, entrava na minha sala, pra pegar as balinhas que eu tinha lá Ô Tio Mesquitinha, vai te catar, velho E ela começou, né? A vida profissional na televisão É verdade Na Bandeirantes, fazendo TV Crianças E tem gente que diz agora assim Ah, ela tá aí porque teve a mãe, teve amigos que colocaram Não, ela se colocou sozinha, que ela fez o teste, passou entre várias meninas Várias crianças Aliás, parabéns pelas tuas... Vamos colocar a foto das lindas filhas Olha só, uma mais linda que a outra Todas maravilhosas Uma casou com um empresário na área de seguros Que eu conheci ele Que é a Jo Não, sim, eu ia brincar É a Jo, Jo Soares Não, eu tô brincando A Jo, que eu adoro muito Maridão Pô, Maridão, Maridão Lindo demais, né? É uma mistura de outra mesquita com Richard Gere E você tá casada há quantos anos? 55 Ok Pra ficar muito tempo casada, a gente tem que ter paciência É verdade Resiliência, demais Porque é importante, né? É Conviver bem com a pessoa Trazer paz E você casou jovem, né? Eu casei com 19 anos, né? Então tem uma foto sua aqui do dia que você casou É Mesquitinha, você... Que linda que você olha Olha, eu lembro um pouco a Manu A filha da Tise Lembra, lembra a Manu Olha, eu tava triste Eu tava fazendo beicinho pra chorar, né? Você tinha contado aqui? Eu aí tava com um ano e pouco Linda demais, linda demais Maravilhosa Aliás, são tudo... As fotos que eu mostro aqui são as fotos que eu escolho Olha É É um selecionador de fotos Vocês imaginam essa, 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 essa... Olha que linda, gente Que coisa linda Quero ver, quero ver, quero ver Não, você vai ver depois Olha, põe na cena Olha, três, dois, um Ó, tá vendo essa foto aí que você tá vendo? Olha que lindo Olha que sorriso, olha que olhar maravilhoso Oh Coisa meiga Quantos aninhos aqui? Eu tava na admissão Você tá admissão? Tinha onze anos Que colégio era esse? Admissão, aí foi no... Eu acho que foi... E agora você... São Paulo, aqui em São Paulo No anglo-americano Anglo-americano Nossa senhora, quantos anos você foi? Lá em Botafogo Sete, oito, nove Eu tinha onze anos Onze anos Linda demais Linda demais Eu tô até com esse mapa atrás Que era a admissão Quando chegava na admissão A gente tinha foto com o mapa Você cortou o cabelinho, tá mais linda, viu? Ai, eu tô assim, me sentindo assim Mais do que você não tava Faltando alguma coisa É aquele pedaço de cabelo aqui Agora é o seguinte, você sabe que eu tenho um respeito por você muito grande A gente tem liberdade Ela sempre me deu umas dicas emocionais Umas dicas sentimentais É, sempre torcer por você Não, a gente sempre, pô Não, é verdade Torcer Mas tem uma foto aqui que eu duvido que esse cara Não sei se ele te deu um abraço Quando será... Ih, quem será que será? Eu não sei nem se será Eu não sei nem se será E eles estão contando Será que será? Já vem alguma bomba Será que será? Eu não sei se você era casada Estou preocupada Será que será? Mas eu vou mostrar Olha ele! Essas fotos é conhecida Esta foto é conhecida, né? Vininha Você conheceu onde Vinicius? Vinicius de Moraes Foi na praia, né? Que você tava aí na praia Não, essa foto, inclusive, foi um encontro meu com ele Porque a revista Manchets falou pra minha mãe Vinicius de Moraes quere encontrar a Coelho Pra revelar pra ela Que ela é a verdadeira garota de Planeja Mas onde você conheceu ele? Na praia Foi nesse dia que conheci Mas então ele já te viu Ele me via, mas eu não conhecia Você ficava another dayando Ele me via passar e tudo Ele falava sempre, ah, eu tive... Você com biquíni preto, lindo. Ele tinha certo receio que meu pai era militar. Então você sabe que boêmio não gosta muito de militar, não. Então foi nesse clima, entendeu? Vocês ficaram amigos, mas é uma curiosidade. Ficamos amigos, aí eu convidei para ser meu padrinho de casamento, mas ele estava no Festival de Cândido. E você já estava casada? Não, você casou com ele? Não, você está namorando. Estava namorando, estava para ficar noiva. Olha as músicas de sensualidade. Vou pôr a foto do marido. Essa foto que eu vou pôr, todo mundo já conhece. É uma mistura. Richard Gere, Robert Redford, Otávio Mesquita e Tiririca. Antônio Baneiras. Põe a foto, o nome inteiro dele. Antônio Baneiras. Põe o nome dele. Olha a foto, já. Olha aí, que lindo. O nome inteiro desse menino, por favor. Claro, eu conheço. Fernando Abel. Fernando Abel. Nossa, eu vou conhecer uma figura aqui. É, Fernando Abel Mendes Pinheiro. Ele tem o quê? 70? 70, 60. Ele? 70 e pouco. Ele está fazendo agora 82. 82. Eu tenho 62, portanto, nós estamos ali, ó. Ó, 20 anos ele tem mais que você. É, você está casado com ele, então, há... 55. 55. Gente, que loucura isso, né? Ele casou com 20 anos. E a cabeça dele está boa, sempre bem-humorado, divertido. Está boa, graças a Deus, e nós temos sempre contando piadas, sempre mostrando cartãozinho. Aí, ele mostra aquele cartãozinho para as meninas, né? Eu sei qual que é o cartãozinho. Sabe qual é, né? Você devia até mostrar esse cartãozinho. Eu recebi muitas vezes esse cartãozinho. Mostra porque, olha, vale a pena ver. Agora, olha que coisa linda. Essa aqui, eu não sei se você viu esses alunos aqui, mas olha ela dando aula aqui, ó. Ah! Isso aí, eu, quando me formei, né, em professora pelo Instituto de Educação, a gente tinha mandado lá para longe, lá bem para o subúrbio. E eu estava dando aula na escola Ambrosina Rodrigues Pereira, em Realengo. Existe até hoje essa escola? Deve existir, eu nunca mais vi, mas deve existir. É, eu tenho vontade mesmo. A escola que eu estudei quando eu tinha 4 anos de idade chama-se Grupo Escolar Capistrano de Abril. Olha a foto, se vira a edição. Edição, se vira, se não entrar no ar, eu vou mandar embora. Aí, ó, até o meu papai está dizendo que tem que mandar. Essa aqui é a técnica. Então, esse colégio eu tinha 4 anos, eu fico imaginando. E quando eu fui lá uma vez, agora tem uns 5 anos, eu chorei. Porque eu entrei na minha sala, onde eu entro, nossa, negócio maluco. Você nunca foi lá? Não, nunca fui. Eu vou te levar lá um dia. Aonde fica? O Rio, o seu? Mas aonde? Não, aonde você estudou? Ah, eu estudei no Instituto de Educação, na Tijuca. Vamos lá um dia. É, mas foi... Quanto tempo você não vai lá? Ah, lá não vou... Já perdi as contas. Produção, vamos organizar essa visita lá na escola onde você tinha... Não, agora, onde eu dei aula foi em Realengo. Em Realengo. Onde eu estudei foi na Tijuca. Então, a mais antiga é qual que é, a Realengo? Não, a mais antiga é onde eu estudei. Eu estudei na Tijuca. Mas o colégio está lá ainda. O colégio está lá, em pézinho. Então, eu vou te levar lá. Vamos lá. Até seria bom, acho melhor ainda, na Pedro Moacir, que é lá em Padre Miguel. Padre Miguel. Padre Miguel, que é mais longe que Realengo. Essa daí é Pedro Moacir. Foi a primeira escola que eu dei aula. Bom, o seguinte... A gente fica um pouco emocionado de lembrar a coisa do passado. Aí dá uma secura. Olha como você é a cara da filha. De qual delas? Natice? Ah, não. Aí é o Tom Jobim. Tom Jobim. Ele foi meu padrinho de casamento com a Tereza. Foi maravilhoso. Ele nunca tinha uma paquerada, eu falo a verdade. Ah, ele dizia que ele paquerava. Agora, você sabe que eu nunca tinha notado, né? Porque eles ficavam no bar, que chamava Veloso, hoje chama Garota de Ipanema. Ali na rua, que hoje chama Vinícius Moraes. Eles ficavam ali, mas eu passava e via assovio, aquela coisa, antigamente era fio-fio, né? Claro. Agora, por que que eles ficavam enlouquecidos com esta linda top model de anos 50? Oxe, meu Deus. Por causa que, olha só, você tinha uma... Eu tô vendo aqui essa foto, você tinha uma quisco muito linda. Tinha o quê? Quisco. Quisco? Você não sabe o que é quisco? Não. Quiscoxa. Estou gargalhando. Eu tô procurando aqui. Tô aqui no meu arquivo de inglês, quisco, quisco. Quiscoxa, linda. No espanhol, procurando no espanhol. Quantos anos você tinha aqui? Esse aí eu já tava com 18 anos. Já tava casada. Não, eu ia casar um ano depois. Mas você era gêmeo, você era gêmeniana ou era virgem? Canceriana, mas virgem. Canceriana, virgem. Era virgem. E o toquinho? É o quê? Não, o toquinho não. Toquinho? O toquinho não. O tocão. O tocão deu em cima de você. Todos e você. Não, não é que ele deu em cima, né? Ele ficava vendo. Ele era muito tímido, me via passar. Então, era uma coisa assim, meio, vamos dizer, sonhadora. Sonhadora, né? Uma coisa de sonho, né? De uma imagem que eles viam. Até um dia que eu cheguei a conhecê-lo, o Tom, ele falou, sabe? Eu vejo você, eu fico toda arrepiada, isso e aquilo. Eu gostaria de casar com você. Quem foi? O Tom? O Tom? Aí eu falei, mas como? Olha, eu sou virgem, o que tem a ver? Você falou isso pra ele? Eu falei pra ele, mas eu sou virgem. Como quem dissesse, você é casado, você vai me querer casar pra quê? Pra tirar a minha virgindade? Não sei o que eu pensei. É o seguinte, eu vou agora fazer um clipinho rápido. Obrigada pelas fotos, eu adorei. Ah, dá uma olhadinha só. Quem era e quem é esta linda, maravilhosa Ana Rickman? Dá uma olhada aí, gente. Nossa, mas que clipão. É? Que clipão. Clipão. Agora, eu vou te contar. Você gostou muito? Eu gostei demais. Médio ou pouquinho. Agora, eu vou te contar uma história que vai te emocionar. É mesmo Danilo Gentili? Danilo Gentili é ótimo. Eu pedi um clip, eu pedi uma... Tem uma pessoa que te conhece, é um ator internacional. Eu vou até dizer quem que é. Que mandou um vídeo pra gente aqui. Meu Deus. A produção, ligou com a produção de Los Angeles. Jura? Tá em inglês, mas a gente tem aqui o seu... A tradução. Tem a tradução. Se bem que você tá de meio de inglês, eu não sou péssimo. Mas, você vai entender, ele, esse cara é muito lindo. Quem é? Ah, pera um pouquinho, deixa eu só preparar aqui. Você achar o cara lindo... Não. Quando, né... Eu vou dizer pra você. Eu não tô entendendo. Sabe quem é seu fã? Quem será? George Clooney. Ah, quem me dera. Dá uma olhada, ó. Só pode ser você. Oi, Otavinha. Há quanto tempo, Otavinha? Tô bem, querido. Prazer em revê-lo, né, querido? Olha, eu e você pediu pra contar uma historinha aqui, pra ver se você não se lembra, né? Só que essa história tem bastante tempo. Isso foi em 1962. Eu jogava pelo Flamengo. Era tribo-campeão pelo Flamengo. De vôleibol. Primeira divisão. Tava jogando com meus amigos no posto 6. Aí chegou um rapaz e falou, puxa, Fernando. O Fernandinho tem uma garotinha no posto 9, Ipanema, de duas peças, olhos verdes, cabelos comprinhos, jogando um vôleo maravilhoso lá. Puxa, eu nunca vi uma garotinha tão linda assim. Aí ela falou, é, e tal. Aí saí devagarzinho, peguei meu carro e vou. E fui pra Ipanema. Chegando lá, nossa, como ela jogava bem. Aí cheguei na rede, o pessoal todo conhecia. O filho, quer jogar? Eu falei, quero, senhor. Quero jogar com essa garota. Ela toda garotinha, né? Tinha, sei lá, a diferença de idade, seis, sete anos. Mas seja como for, ela aceitou jogar comigo. Ganhámos todas. E lá era o seguinte, quem ganhava a dupla, ficava. Quem ganhava, ficava. E ficamos jogando muito tempo juntos. Só que depois acabou o vôlei, fomos pra praia jogar fresco bom. Ela jogava fresco bom melhor do que eu. Nossa, como jogava bem. Aí juntou aquele pessoal toda a beira-mã pra assistir ela jogar. Eu não sei se é pelo jogo dela, ou pelo corpo, pela beleza dela. Mas só que foi um dia maravilhoso, a tarde maravilhosa que eu passei com a Elô. E daí pra diante, eu tava vindo com a pessoa, o meu namoro com ela. Aí vinha todos os dias à noite lá no Monte Negro, onde ela morava. E o pior é que o tio dela chegava às nove horas da noite e tinha que deixá-la em casa. Porque ela é garotinha, né? Aí deixava em casa, aí eu ia pra noite, né? Eu tocava muito também bateria lá no beco das garrafas. E ia lá com meus amigos. Mas é isso. E essa é a história que eu queria contar com vocês, que foi o início do meu namoro com a Elô. Ah, é? Beijo. Ele ia pro beco das garrafas, onde tinha o Booker Pitchman. Ele tocava bateria. Que legal. Então eu nunca fui no beco das garrafas, porque era garotinha, nem podia entrar. Mas eles faziam lá sempre um showzinho, né? Entre o começo e o casamento, quanto tempo deu? Entre o começo, três pra quatro anos. Ah, se ficaram três, quatro anos. Agora uma pergunta. Música de suspense. Pensei que fosse música de casamento. Não, música de casamento já. Agora você casou, depois de quatro anos. Casou de vestido branco, bege. Você casou, assim, toda purinha ou depois de quatro anos, você já... Ah, vamos pôr uma vestidinha bege que a gente tá bem. Fala a verdade. Não. Vestido branco, a calcinha vermelha. Essa eu não sei o que quer dizer. Peraí, calcinha... Ah, porque a calcinha vermelha quer dizer o quê? Não sei o que dizer. Quer dizer que é muito amor. Você casou... Com amor. Com amor. A calcinha vermelha, é. Mas você casou... Branca? Caso de virgem. Ah, eu não queria te perguntar isso. Gente, como é que ele ficou quatro anos? Porque minha avó dizia assim, olha, não pode dar a coisinha antes de casar, de jeito nenhum. Porque senão, eles vão embora. Você se segura. E eu segurei, né? Porque eu queria ter um casamento e continuar. Então, hoje em dia, já é outra história, né? Adorei essa resposta sua. Ele é um cara bem-humorado. Eu quero ter a idade que ele tem, que é 82, né? 82. Eu quero ter o bom humor que ele tem, a cabeça que ele tem. Vocês viram a pergunta? Que foi muito tecnicamente, assim, infantil, no bom sentido, foi divertida. E ele, sabe, fala bem, parece o cara que eu conheci há 20 anos atrás. Mas confundiam ele, quando era rapaz, com Gary Graham. Achavam que ele era mais parecido. Essa menina aqui... É. É engraçado, né? Ela, quando ela virou mulher, ela te contou? Depende da menina. Ela não sei quem é, mas deve ter contado. Ela é linda. Eu vou te falar uma coisa. Quem será que contou o quê? Quem será? Com vocês... Quando perdeu a virgindade? Eu não tô falando isso, não. Mas se quiser falar, quero saber... Você tá emendando, tá alincando. As suas filhas sempre se abriram com você? Sempre. É mesmo? Sempre. E essa daqui, o que ela representa pra você? Oi, mãezinha. Oi, Otávio. É um prazer enorme estar aqui, falando com vocês. Fazer essa homenagem pra minha mãe, que é o meu grande ídolo. Essa pessoa maravilhosa, que me inspira todos os dias. É uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher linda. Uma mulher com todas as qualidades, assim, que eu poderia um dia... Acho que se eu sonhasse em ter uma mãe assim, acho que ela não viria tão perfeita, né? Minha mãe realmente é aquela pessoa que quer ajudar, ela quer sempre paz, ela quer todo mundo alegre, todo mundo sorrindo, todo mundo junto. Então é aquela mãe que sempre agrega, sabe? E eu tenho até uma história muito bonita da minha mãe, que quando era pequena, meu sonho era ser artista assim como ela, era ser famosa, era ser apresentadora ou ser atriz. Quer dizer, eu queria estar nesse meio artístico que eu tô hoje. E eu lembro que meu sonho era ser cantora, uma época. E aí minha mãe escreveu uma música pra mim. Então eu vou pedir, Otávio, pra ela cantar o meu cirquinho animado. Uma música linda, que eu acho que o amor de mãe é uma coisa tão linda, tão pura, tão maravilhosa, a gente quer fazer tudo por nossos filhos, né? Acho que só quem é mãe, realmente a gente entende a nossa mãe quando a gente tem filho. Então, o meu sonho era ser cantora e minha mãe escreveu essa música. E isso me deixou tão satisfeita, tão feliz, porque daí eu falava, gente, agora eu sou cantora, eu tenho uma música pra mim. Então, além da minha mãe ser jornalista, ser uma super apresentadora, além dela ser modelo, né? Também, além dela ser empresária, porque ela tem marca de roupa, ela ainda é compositora, gente. É isso. Um beijo, Otávio, um beijo, mãezinha. E você merece todas as homenagens do mundo, porque você é uma pessoa muito especial. Te amo. Tô muito linda, né? Canta a música linda, né? Como é que é a música? Pois é, essa música, ela falava, mãe, eu preciso de uma música pra cantar no programa, faz pra mim. Falei, gente, como que eu vou? De onde eu vou pegar essa música? Fiquei sem dormir. Passei a noite preocupada. Aí, de madrugada, eu consegui. Aí fiz. Vem ver, vem ver, se você gostar de mim, vem ver, vem ver, o que faço pelo sim. Se digo não, é porque o nome traz sentimento que destrói tudo aquilo que sonhei. Mas digo sim para aquilo que você fez de novo o meu viver. Para ser feliz assim, um cirquinho animado, palhacinhos festejados, trapezista equilibrista. Tanta gente que se agita para ver a criançada sorrir e dar risada, se assustar quando o leão faz um ronco, um barulhão. Ron, ronco. Palmas aí, pessoal da IP! A gente volta já já. Censura. Olha aí, meus amigos, uma dica especial para você que neste momento está reconstruindo o seu ninho, o seu apartamento, a sua casa. Detalhe, quais são os lugares mais importantes que você fica com a sua família? Os seus quartos, o seu closet, a cozinha. Tudo isso, Mr. Closet faz de uma maneira muito especial. Portanto, no Instagram deles, você pode entrar e você vai conhecer exatamente o que eles fazem. Eu repito, custo-benefício muito especial. Eu sou o embaixador da marca e eu só consigo vender aquilo que eu compro. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com a Mr. Closet, que aliás, a minha casa é todinha Mr. Closet. Combinado? Fica essa dica para vocês? Repito, arroba Mr. Closet planejados. Olha aí, meus amigos, estamos aqui no Varanda, que é a ponta de referência de um dos empórios mais chiques da América do Sul, né? Gente, olha o que eles lançaram agora. Esse chocolate aqui é especial. Aliás, por favor, Léozinho, tudo bem? Léozinho, um dos diretores aqui. Léo, eu fico impressionado com esse chocolate aqui. Para você que gosta, ele vai dar um resumo. O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Esse é um chocolate 100% brasileiro, o Cacau da Bahia. Nós escolhemos a amêndoa do Cacau. Fazemos todo o processo até chegar nessa barra que você está segurando. Isso tudo, aliás, tem uma fábrica aqui em São Paulo. Eu quero ir na fábrica um dia, viu? Só para mostrar. Vamos lá. E por último, atenção. Isso aqui, eu já sei o que é. Pode abrir, porque isso aqui é maravilhoso. Dá um resumo para a gente. Isso aqui é o nosso biscoito amanteigado, sem conservante, sem nada. Bem natural mesmo. É demais. Gente, posso falar uma coisa? Parabéns aí. Obrigado. Gente, aí, Empório, vale a pena conferir. Chocolate especiais e esse biscoitinho aqui, né? Isso é demais. Maravilhoso. Claro. Dá licença. Olha, gente, olha só, Empório. Ok, meus amigos, voltamos com a nossa Operação Mesquita, já nos preparando para 2022. Lembrando vocês que, eu repito aqui, estou muito feliz. Conseguimos já a renovação de nosso programa. Já está fazendo nove anos no SBT. No ar, eu estou há 40 anos. Imagina você fazendo o programa há 40 anos. Olha, 40 anos. Sem sair do ar nunca. Parabéns. É isso aí. Então, mais um ano, estamos no SBT. Sorria. É tempo de sorrir, sorria. Sorria para a vida, que a vida é alegria. É tempo de sorrir, sorria. É tempo de sorrir, sorria. É, maravilha. Que legal. O SBT. Tem aqui, mais uma última pergunta aqui, de uma, na verdade, do meu filhinho. Sim. Que fez uma pergunta de você. Do Pietro? É, muito pequenininho, porque ele gosta muito de você. Eu adoro ele. Ele é muito legal. Vou pôr aqui para você, vou aumentar aqui, que é meu filhinho Pietro. Parabéns, mamãe, eu te amo. Ah, eu também te amo. Parabéns, mamãe, que coisa mais veiga, né? Fala a verdade. Ele é muito querido, é muito fofa. Muito legal, muito legal. Eu adorei. É muito animado, é uma criança, assim, adorável, viu? A Rafa também, né? Não podemos esquecer. Aliás, todas as minhas netas. A Bubi, a Loli, a Rafa, a Manu. São quatro mulheres, só dá mulher. Todas, só tem lindas, lindas. Só dá mulher. Essa família, eu vou dizer. Bom, meus amigos, estamos aqui fazendo um programa especial, que eu repito, é uma emoção muito grande, porque essa família é uma família maravilhosa, que eu amo de paixão a todas as filhas, todas as netas. Não tem bisneta ainda, né? Não. Mas é neta só. Mas daqui a pouco, né? A Bruna já está com 24. A Bruna já está com 24. Ela está namorando o Fábio Scafone, que ele é ator da Record. Ah, é verdade. Ele fez a novela agora, Gênesis. E ela está seguindo aí. Nossa, você vai ser bisavó com essa lindeza, que maravilha. Já, já. Quem sabe, não. Por enquanto, ela ainda está namorando, mas quem sabe, não. Legal, gente. Agora, é o seguinte, uma coisa que me chama a atenção, eu estou vendo fotos suas antigas, né? Você sempre foi muito linda, sempre foi muito bem vestida. Você está com uma marca de roupas, não é isso? Tenho. A Elopinheiro Baiamarras, que nós fizemos até agora, um mês atrás, um desfile beneficente, que foi um sucesso. Legal. E eu gosto muito, né? Eu faço os catálogos, eu desfilo. Eu ainda desfilo com essa idade, mas ainda desfilo. E acho que a passarela não tem idade, né? Mas você devia ter feito uma coisa que a Tice fez, que eu acho, primeiro, a Tice, todas as suas filhas têm corpos lindos. Vamos falar a verdade. Puxou a mãe. Vamos falar aqui de... Não, é verdade, você é linda e a Tice sempre faz muitos lançamentos de coisas. E recentemente lançou uma linha de lingerie maravilhosa, né? Foi, maravilhosa. Você está vendo as imagens aí, parabéns, que é linda. Quem mais? Que é a Outlet, né? Outlet, um abraço para o nosso amigo lá. E você tem também, aliás, eu lembro quando eu entrevistei vocês com a... Lá no Carnaval, com a mais nova, a mais... Com a Jô? Com a Jô, não, com a Jô não. Com a Kiki. Com a Kiki. A Kiki, a Kiki. Kiki Pinheiro, esqueci aqui. Olha a Kiki Pinheiro. Eu não sei se eu tenho a foto dela quando fazia canal. Que corpo lindo, né? Eu tenho foto dela do Carnaval. Que corpo lindo ela tem. Era um corpo, assim, maravilhoso. Todo mundo ficava, assim, extasiado, porque ela era perfeita, as medidas perfeitas. E não tinha celulite, nada, nada, nada. Até hoje ela tem corpo muito bom. O Carnaval, que a Band transmitia, naquele negócio do Bolinha, lá, né? Eu, uma vez fui lá, dei uma paquerada na sua filha. Também é um coice nos testículos superiores, na cabeça. Ela é uma menina muito fiel. Claro, mas ela estava casada naquela época, não? Ela estava casada. Ah, já estava? Estava. Eu não sabia que merda que eu fiz. Estava, não estava a Kiki. Desculpa aí. Estava noiva. Ah, é por isso, é por isso. Eu vou dizer por isso. Por isso. Agora, a única pessoa... Mas agora ela está, né? Mas eu tenho uma pessoa... Não, você está agora... Eu estou bem. Você está muito bem. Mas eu estou dizendo, agora ela está desimpedida. Eu vou dizer para você uma coisa. Desimpedida. Se eu fosse crescer uma das suas filhas, sabe quem eu queria ser? Não é porque ela é linda, maravilhosa, Chiqueta. Porque o marido dela é uma coisa maravilhosa. É uma mistura de todo mundo. Eu queria ser essa mulher que eu vou falar. Põe a foto dela. Quando eu falar, já a foto dela. Depois a foto dele. A foto dela é essa menina, porque ela é casada com um gato. Uma mistura de Otá Mesquita com Otá Mesquita. Quem será? Tissiane Pinheiro. E o marido que é, ó... Cid Moreira! William Bonner. William Bonner, gente. William Bonner. Como é que ela casou com o William Bonner? Pois é, porque ela gostava mesmo, era do César Tralho. Mas a César, que é de César. A César, que é de César. Então, que é de César. Aí concluiu nisso aí, viu? Aliás, parabéns, César, que você agora acabou de assumir. É, o jornal. Lá da Globo. Hoje, jornal hoje. E eu fiquei muito feliz, porque é um cara extremamente bacana. É sério, ético, carinhoso, super pai. Verdade. Então, parabéns pra você, meu querido irmão. Gosto muito de vocês. E vamos marcar um dia pra nós jantarmos todos aqui pra fazer uma festa. Isso, tomar um vinhozinho, né? Ele adora vinho. Ele adora vinho. Adora atiço também. Aniversário da tia, ele só abria, quando a gente fazia um aniversário, um jantares, só abria vinhos top, né? Vinho top. Mas eu também vi que você tem uma vinícola aqui, viu? Eu vou trazer ele aqui um dia. Eu vou trazer um dia aqui. Olha o que ele tem de vinho, gente. Olha, agora é o seguinte, gente. Eu vou dizer pra você assim. Quero demais agradecer a tua presença aqui. Eu sou muito, muito carinhoso a você. Você sempre foi uma pessoa muito querida. Sempre me ajudou em algumas frases, alguns momentos. Até quando chegou aqui agora, a gente me deu um papinho muito legal. Um papinho legal. E fico feliz que você tá vendo que eu tô mais leve, né? É, eu acho que também eu gostaria muito de poder entrevistá-lo. Eu tô com o programa Alô, Elô, na Com Brasil, todos os sábados de 10 às 10h30. E eu ficaria, teria esse grande privilégio, ficaria muito feliz se você aceitasse pra ter um papinho rápido comigo. Eu posso dar um presente? Pode. Você pode fazer a entrevista com a minha equipe? Sim, também posso. Mas você é a peça principal. Desculpem você. Não, a gente inverte. É? Eu não entrevistei? Sim. No meu programa? Então você usa tudo isso aqui e me entrevista pro seu programa. Ah, sim. Aí sim, pensei que tivesse que entrevistar cada um deles. E você tá, e você tá, e você tá, não. Não deu essa conotação? Não, não, a gente vai inverter. E outra coisa, seu programa tá no canal? Ah, Com Brasil. Com Brasil. E são vários, na Vivo, na Claro, na Net. Na Net, então. Então vai até do quanto é canto. Então, atenção com vocês, a Mesquita Production Communications and Picaretations vai ceder todo o equipamento pra você fazer a entrevista comigo, que eu vou adorar. Não sei o que você vai perguntar. Não, tudo bem. Não me pergunta sobre virgindade, que eu não vou lembrar. Não. Tava escuro. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Beijo, queridos. Grande beijo. Te amo de paixão. Agora, olha pra mim e vamos cantar agora. Um, dois e já. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É o Otávio Mesquita que vem e que passa. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo no coração. Até. Até.